O presidente do TPI foi à Líbia, onde as autoridades libertaram hoje quatro funcionários da instituição, detidos no seguimento de uma visita ao filho do antigo presidente Muammar Gaddafi. Os quatro funcionários, incluindo a advogada australiana Melinda Taylor, foram detidos em Zintan, a sudoeste de Tripoli, a 7 de junho, depois de viajarem para o país com o objetivo de ajudarem a preparar a defesa de Saif al-Islam Gaddafi. O TPI quer julgar Saif al-Islam de 39 anos por crimes contra a humanidade, alegadamente cometidos no ano passado, quando o regime do seu pai tentou em vão dominar a revolta popular no país. No entanto, Tripoli insiste que o filho de Gaddafi deve ser julgado num tribunal líbio e no início de maio entrepôs um recurso para questionar a jurisdição do TPI.